Depois de Pedro, João talvez é o mais conhecido dos doze apóstolos originais de Jesus. Ele e seu irmão Tiago estiveram com Pedro em algum dos momentos mais importantes do ministério mortal do Salvador e tradicionalmente se atribui a ele cinco livros diferentes do Novo Testamento. O próprio evangelho de João diz que Jesus era o discípulo que ele amava. Ao longo da história, a arte cristã representou essa imagem de João. João, o discípulo que Jesus amava. Vamos entender um pouco mais sobre quem foi João, de onde ele surgiu, por que as escrituras diz que Jesus o amava. Vem comigo. O nome original de João é Yohanan, que significa Deus é gracioso. A maioria dos detalhes que conhecemos sobre ele vem dos três primeiros evangelhos, que contam a história do ministério mortal de Cristo, e em grande parte da mesma perspectiva. João era filho de um próspero pescador galileu chamado Zebedeu, que possuía seu próprio barco e podia contratar trabalhadores para ajudar ele e seus filhos em seus trabalhos. João e seu irmão Tiago também tinham uma parceria com os irmãos Pedro e André, e todos os quatro deixaram um negócio de pesca quando o Messias fez o chamado, o chamado para serem pescadores de homens. Embora os evangelhos não mencionam Zebedeu novamente, a mãe de Tiago e João se tornou uma seguidora de Jesus, intercedendo junto a ele em favor de seus filhos e estando presente durante a crucificação. Geralmente identificada pelo nome de Salomé, a mãe de Tiago e João pode também ter sido irmã de Maria, a mãe de Jesus, tornando-se os primos de Jesus e parente de João Batista. Logo após o seu chamado inicial, João testemunhou muitos dos primeiros milagres e ensinamentos do mestre. E ver esses milagres e ouvir discursos como o sermão da montanha, sem dúvida prepararam João para o momento em que Jesus o chamou para ser um de seus doze apóstolos. Percebemos através das escrituras, dos evangelhos, que Pedro, Tiago e João formaram um círculo íntimo de discípulos que estavam presentes em momentos importantes do ministério terreno de Jesus. Na ocasião em que o Senhor levantou a filha de Jairo, vendo pessoalmente o poder de Deus sobre a morte, no monte da transfiguração também, no monte das oliveiras, para sua profecia final sobre o fim dos tempos, no jardim do Getsemane, onde eles estavam perto quando o Salvador iniciou sua grande obra de expiação, o apóstolo João sempre estava ali. Assim como o Messias deu a Simão o nome de Quefas, ou Pedro, que significa rocha, ele também deu a Tiago e João título de Boanerges, ou Filhos do Trovão. Filhos do Trovão, porque eles perguntaram a Jesus se deveria invocar fogo do céu sobre uma aldeia de samaritanos, que o havia rejeitado. Esse apelido pode sugerir que eles eram impetuoso, ou pelo menos tinham uma personalidade muito forte. Nas referências a João no livro de Atos, ele é retratado como um companheiro constante e forte de Pedro. João estava com Pedro quando ele curou o homem coxo no templo, e juntos pregaram corajosamente perante os líderes judeus de Jerusalém. Juntos, os dois apóstolos viajaram a Samaria, para conferir o dom do Espírito Santo aos samaritanos, que Filipe tinha ensinado e batizado. Curiosamente, João nunca é mencionado pelo nome no Evangelho, que tradicionalmente é atribuído a ele. O Evangelho de João menciona os dois filhos de Zebedeu apenas uma vez. No último capítulo, no qual eram os dois dos sete discípulos que se encontraram com o Senhor ressuscitado junto ao mar da Galileia. Até ali, no entanto, ele não é mencionado pelo nome. Em vez disso, a tradição, apoiada por referências nas Escrituras da Ressurreição, identificou João como anônimo, discípulo quem Jesus amava, que estava presente na última ceia, na crucificação, no sepulcro vazio e na última aparição de Jesus no mar da Galileia. Ele também pode ter sido o outro discípulo, que com André foi um seguidor de João Batista e o ouviu testificar que Jesus era o Cordeiro de Deus. E é provável que tenha sido o discípulo que acompanhou Pedro depois da prisão de Jesus e que o ajudou Pedro também a ter acesso à corte do sumo sacerdote. Além de sua amizade com o Salvador, outras passagens nos revelam como a testemunha-chave dos acontecimentos mais importantes da missão de Jesus na Terra. Ele ficou ao pé da cruz para testemunhar a morte do Senhor como sacrifício pelo pecado e correu ao sepulcro depois da Ressurreição para confirmar que estava vazio e foi seus olhos também que viu o Salvador ressuscitado. Assim como o Evangelho de João, nenhuma das três cartas atribuídas a ele o nomeia diretamente. No entanto, 1 João, que é mais tratado um doutrinário do que uma carta propriamente dita, está intimamente relacionado com o Evangelho em seu estilo próprio, que inclui a importância do amor e da obediência, temas que o Salvador ensinou na íntegra a João na última Santa Ceia. Vale lembrar que 1 João começa com a declaração de testemunho do autor sobre o Jesus Cristo, que era desde o princípio o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos e que contemplamos e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Além de reafirmar as palavras iniciais do Evangelho de João, o autor ressalta seu testemunho contundente, pessoal e físico com Cristo. Dos cinco livros atribuídos a ele, apenas Apocalipse usa efetivamente o nome de João, identificando seu autor três vezes por esse nome, em seus primeiros versículos. Embora duas datas diferentes tenham sido sugeridas para a época em que João escreveu Apocalipse, uma data inicial da década de 60 d.C., durante o reinado do imperador Nero, e uma outra posterior, na década de 90 d.C., durante o reinado do imperador Domiciano. Ambas teriam sido após o martírio de Pedro, fazendo de João o apóstolo mais velho vivo. A tradição diz que João foi preso na ilha de Pátimos, e foi nessa ilha que João teve as revelações mais assombrosas, mais assustadoras e temidas das Escrituras. Há catástrofes que viriam sobre as nações, guerras, fomes, mortes, castigos, e também as visões celestiais da igreja, a igreja subindo aos céus. Esta foi a história de João.